Oiê, gente! Hoje a gente tá aqui com mais um vídeo das nossas comprinhas, dessa vez as comprinhas de make que a gente fez na Sephora. E nós não fomos em Nova York pra comprar, mas é impossível você deixar de lado, né? Impossível passar uma Sephora e a gente... Foi assim, a gente tinha terminado o dia do nosso roteiro de experiências. É pra quem não sabe, assim, só pra localizar a pessoa. A gente foi fazer um roteiro de experiências pela MCF Consultoria, que é um roteiro de experiências totalmente focado em business. E aí a gente terminou o nosso dia, eles deixaram a gente perto do nosso hotel, e eis que... Tinha uma Sephora entre o... a gente foi deixada e o metrô pra gente ir pro nosso hotel. Aí, gente, a gente foi na Sephora e fez um pequeno estrago lá. Aí depois a gente foi na Sephora de novo. Porque ir na Sephora nunca é o suficiente. E eu vou começar mostrando uma das compras. Quando eu vi que ia lançar, eu fiquei... Ah, eu preciso disso. É um iluminador, esse aqui é o da Too Faced, Diamond... o quê? Diamond Light. E, gente, tem pó de diamante de verdade, pelo menos eles dizem que tem, né? É, e ele é muito bonito e ele brilha pra caramba. Tipo, ele brilha meio holográfico, é muito lindo. Isso dura na sua cara, de uma maneira... Outra coisa que a gente comprou que tava na nossa lista é essa paleta da Uda. É Uda ou é Uda que fala, gente? Não sei. Uda, Uda Beauty. E ela é incrível. Eu fiquei chocada. Essa daqui é a Desert Dust. Eu não sei se tá comendo. Não sei se tá pra ver. E ela tem uns glitter, gente, tem uns acabamentos muito loucos. E ela é muito maravilhosa. A pigmentação é incrível. Eu fiquei simplesmente chocada e apaixonada. E ela tá mostrando na sua cara, tentando mostrar pelo menos... É, porque, né? Vai ser cor lindo, é lindo, me amei, me apaixonou. E aí, uma coisa que a gente comprou, que a gente queria, mas a gente tava mão de vaqueando. É, né? Deu uns acordos mesmo, claro, pra comprar. Que era esse produto aqui, o tal do Farsali. Porque eu falava assim, gente, esse negócio de unicórnio. Será que isso é essa Coca-Cola toda? Será que esse trem é assim mesmo? E aí, a gente pegou, passou ele na mão. E foi incrível. Eu fiquei chocada. E aí, eu decidi pagar os 50 dólares. Foi 50 dólares. Ah, a gente não falou o preço. Essa daqui foi 65. Esse aqui foi 50. E a gente vai deixar lá no post do blog. O Dayanó, hoje, uns 30 dólares, uns 30 e poucos. Mas, assim, a gente vai deixar um post lá no blog com a tabela dos valores. E esses valores são todos sem a taxa. E lá, a gente já vai estar convertido, já vai estar com o post. A Carol é muito eficiente, ela vai fazer uma tabela pra vocês. Olha, vai estar com o valor em dólar, sem a taxa. Valor em dólar com a taxa e valor em real. E vou dizer pra vocês qual a contação do dólar que eu vou deixar. Tiveram algumas compras que foram pra repor o nosso estoque, que a gente já ama há muito tempo. Tipo assim, Dior Skin Forever, o Nars Hydrant Cream Concealer. Eu amo esse corretivo, a gente já comprou vários. A gente comprou vários, quer saber. Aí nós compramos dois delineadores, um Tattoo Liner da Katuvi. Esse daqui é um que eu já uso e amo. Aí a vendedora falou, a gente tava na dúvida e falava de contrato. Aí a vendedora falou que ela preferia esse. Só que daí, como eu amava muito esse, eu fiquei pensando, não. Será? Vamos usar os dois de experimento e ver qual foi melhor. Porque esse aqui eu sabia que eu amava de qualquer jeito. Mas, gente, o outro é melhor, tá? Só pra constar. Essa gente devia ter escutado a vendedora, né? Outra coisa pra repor estoque é essa base aqui, que é da Kat Von D, que é a Lock It Tattoo. Ela é maravilhosa. Essa daqui, a minha cor é da Carol, é a mesma. É a 44. E eu não sei porque a gente usa a mesma cor, né? Também não, mas funciona. Funciona. É a 44. É a Light Cool. Aí a nossa cor da Dior é a 020. E a do Nars é Light 2, da minha. Essa daqui, ela dá em mim na Carol também. Apesar de que a 022 dessa também dá em mim. É quando eu tô bronzeada, mas eu tô bem branca, então é 020 também. Aí a gente comprou esse creme pra nossa mãe, esse Aldonis. A gente ia comprar um da Clinique, daí a gente perguntou pra vendedora qual que era mais porreta. Aí ela falou que esse aqui era mais concentrado, que o da Clinique também era muito bom. Esse aqui era mais concentrado, esse foi mais caro, óbvio. Espero que seja tudo isso, porque minha mãe amava, ama o da Clinique. E ela vai ficar muito brava se esse creme não prestar. É, tipo assim, né? Mãe, te amamos muito. Uma coisa que eu vi muita gente falar e que eu decidi comprar foi essa daqui, Deep Brown Taste Pomade. É uma pomadinha pra você fazer a sobrancelha da Anastasia, Anastasia, eu não sei como fala. E assim, gente, não usei ainda, não sei. Eu sou muito fã daquele lápis da Colossus e o da Vult. Então não sei se eu vou me adaptar nisso, foi 18 dólares. Mas todo mundo fala bem, né? E aí da Beneste nós compramos o Hula, que é um bronzer, que tava na altura assim faz muito tempo. Gente, olha, é muito lindo. É um bronzer pra fazer contorno. É. Nós compramos isso, que é questão de necessidade, que a nossa esponjinha já está... É, a gente já tinha... Deprimente. A gente já tinha usado a pra pele com acne e a normal, pra pele delicada, né? Pele normal. É aquela que vem com ele. É a que vem com ele, né? E a de acne. Aí a gente decidiu comprar essa, que é a de... Deep Pore. É, que é pra quem tem poros dilatados, porque eu tenho poros um pouco... Eu tenho os poros um pouco dilatados e aí a gente decidiu comprar. Esse é o kit que vem dois. Compensa muito, gente. Compensa você comprar de kit, assim. Ela dura bastante. Eles falam que ela dura três meses, mas ela dura mais. A nossa durou seis meses cada um, pra mim. Sua. Seis, cinco meses cada um. Uma coisa que também era pra repor estoque, é isso aqui, o All Nighter. Eu amo. Eu vi que lançou o corretivo e tal, a base, mas eu não provei, porque a gente não teve tempo pra testar. Então eu já comprei o que eu sabia. Gente, foi muita correria. Vocês não tem ideia. E aí, a gente comprou esse aqui e ele mantém a poluição, que a poluição bate na sua cara e não impregna, ela não fixa. E faz com que a sua maquiagem dure e for apenas, né, somente 16 horas. 16 horas. A primeira vez que eu usei um prendesse, eu fui lavar minha cara, foi na minha soma, que eu lembro. Gente, eu lavava minha cara, a maquiagem não saia, eu passava sabão. Nossa, você me cozinha de desespero. Mas saiu, né? Mas saiu. Mas esse negócio é muito bom. Eu amo muito. A gente conseguiu os 500 pontos pra pegar uns que tinha, tinha o que te dar parte, mas na séptica, já quebra. É, a gente queria, a gente namorou o da parte, que era mais legal, que era daquele, como é que chama? Tartes. Sei lá, Of The Sea, não é? Rainforest Of The Sea. Eu achei, eu acho que era. Mas não tinha, na séptica que a gente trocou, então, né, a gente tava a 5 minutos da nossa van pro aeroporto. Muita coisa aconteceu em 15 minutos até a nossa... Muita coisa. E aí tem esse creme que é pro olho, a gente já tinha ganhado uma mostrinha dele, ele é muito, muito bom, o da Lancome. Tem esse daqui, que é o quê? É uma mini máscara, assim. Ah, é uma máscara, que legal. Ah, eu já abri agora, já é. Aí, nossa, adorei o... Aplicador. Aham. É o jeito que você gosta, né? Aham, muito grande. E aí, esse aqui é um primer pra você, de máscara, a gente já tinha usado, não? Esse, tipo, do Boticário, eu não quis, não. E esse aqui é Drama Liquid Pencil. Ah, eu já tinha, eu tenho um desse da Lancome, o azul. Eu amo, ele é muito bom. E aí, a gente ganhou o preto e o roxo. O roxo me lembra o carnaval que tá chegando, hein? O carnaval tá chegando, gente. Olha isso! Eu fui... Ah, é que eu esqueci do meu azul. Meu azul também, ele é azul porreta. Bom, gente, foi isso aí. Um beijo. Se você quiser ver mais comprinhas, rola aqui a playlist. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!